Treta. Natália Esculacha geral em podcast, e o que ela falou causou a maior treta na web. Nós acabamos de receber nesse momento mais uma informação bombástica, onde Natália Deodato soltou a língua e detonou vários participantes do Big Brother. A informação vem sendo divulgada na imprensa e nos mais famosos portais de fofocas. É, rolou um podcast que Natália foi convidada e já vem deixando os fãs preocupados com a treta que está prestes a acontecer. Diversos participantes que fizeram sucesso no reality da Rede Globo acabaram sendo detonadas por Natália, e a notícia acabou sendo confirmada agora há pouco. Mas antes de mais detalhes sobre essa informação bomba que acaba de chegar pra nós, peço apenas que caso seja novo ou nova por aqui. Já aproveita e inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e vamos à notícia de hoje. Segundo foi publicado pelo portal de notícias e informações, em off, o Big Brother Brasil, continua dando o que falar mesmo após fim do reality da Rede Globo. Inclusive, parece que não vai parar por aí. Segundo as primeiras informações divulgadas agora há pouco, uma grande polêmica surgiu neste sábado. Logo após Natália responder algumas tretas envolvendo seu nome, acabou detonando alguns participantes do Big Brother. Nat deu uma entrevista ao Bora Podcast e jogou algumas verdades no ventilador para alguns participantes. Na verdade, ela acabou esculachando geral. Tudo isso após alguns amigos de confinamento detonarem ela em algumas redes sociais. Natália disse para Gustavo e Laís que não precisa jantar na casa de ninguém, pois na casa dela tem comida, se referindo ao fato do casal dizer que não convidaria Nat para um jantar de noivado. Ela ainda foi além, e para o espanto de todos, acabou com a raça do Eliezer, dizendo que se arrepende amargamente de ter ficado com ele no reality e que deveria ter mantido apenas a relação como amigo. Ainda finalizou dizendo que detesta falso conservadorismo e poesia sobre o fato que ter ido para debaixo do edredom com Eliezer.